e transformar sonhos em realidade. Transforme sua vida investindo nesta marca de sucesso. Ligue três dois um meia oito oito quatro sete e se torne uma empreendedora Romanel. Três dois um meia oito oito quatro sete. Mutirão, a maior e mais completa loja de materiais de construção e acabamentos de coração de Jesus em região, onde você encontra tudo para sua obra. Dividimos seu material em até doze vezes sem juros e sem entrada no cartão. Venha conhecer nossa loja e se surpreenda. Estamos localizados pertinho da rodoviária. Telefone WhatsApp nove nove dois dezoito oitenta oitenta. Nove nove dois dezoito oitenta oitenta. Mutirão materiais de construção, atendendo o coração de Jesus e toda a região. Todo mundo quer economizar. Ter qualidade e bom atendimento. Todo mundo sabe o lugar. Então faz assim, vai no Carlin. Carlin é o supermercado onde tem tudo ainda mais barato. No dia a dia, no açougue, antifruti, padaria. Você enche o carrinho, qualidade, economia. Carlin, supermercado, aqui é tudo muito mais barato. Pra encher o carrinho, você faz assim, vai no Carlin, vai no Carlin. Tá com dor? Você está com algum tipo de inflamação? Você tem que usar o creme São Raizeiro, composto por ervas com excelente poder medicinal. Com freio, arnica, caprópolis, algas marinhas, castanha da Índia e ginkgo biloba. Creme São Raizeiro, para dores musculares, dores na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático e má circulação nas pernas. Creme São Raizeiro, o alívio que vem da natureza, a venda nas farmácias e drogarias. Os produtos São Raizeiro, sabonete, creme de massagem, amargo São Raizeiro e de sol líquido, você encontra em todas as farmácias e em qualquer uma das lojas da drogaria Minas Brasil. Você quer poder mastigar sem problema? Quer ter o seu melhor sorriso de volta? Conheça agora a clínica Máximo Odontologia com a doutora Priscila Máximo, especialista em implantes e próteses fixas. Comer uma carne, morder uma fruta, poder sorrir com segurança, sem se preocupar com a prótese, se esse é seu sonho, procure a clínica Máximo Odontologia, onde tudo é cuidado com carinho, para que o resultado seja o máximo de satisfação. Rua Doutor Veloso, cento e vinte e quatro, centro, nove, oito, oito, cinco, meia, dez, trinta e um. Educadora Viva Intensamente Ame Sem esperar Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia a todos. Aqui quem fala é o Padre Wagner. Nós estamos juntos neste sábado, início do programa de hoje. Nós queremos cumprimentar a todos vocês, ouvintes da Rádio Educadora, que se encontram sempre com a gente. Nós estamos com a gente, nós estamos com a gente, nós com a gente. Você com o seu radinho aí ligado, aí na sua casa, ou no seu trabalho, você que nos acompanha na cidade, ou nas comunidades rurais, tantas comunidades espalhadas por esse norte de Minas, você que nos acompanha em outras cidades, através da Rádio Educadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Queremos nesse momento também acolher a todos vocês, internautas, que através do Facebook, através do Youtube, participam do programa Mensagens de Fé. Você que nos assiste pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, talvez na tela da sua televisão, seja também muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós queremos mais uma vez nos colocar à sua disposição para rezar com você, por você. Mande pra nós o seu áudio com o seu pedido de oração ou seu testemunho e nós iremos incluí-lo na nossa lista de reprodução das intenções do programa de hoje. E caso você queira, você pode também enviar seu pedido de oração para o nosso grupo no Telegram. Tanto no WhatsApp quanto no Telegram você nos encontra pelo mesmo número, 998456905. Repetindo, 998456905. Quer economizar? Vá no Carlin Supermercados. Qualidade, bom atendimento, onde tudo é mais barato pra você encher o carrinho. Seis lojas em Montes Claros. Produtos são raizeiro, sabonete, creme de massagem e de sol líquido. Você encontra em todas as farmácias e na Drogaria Minas Brasil. Taco Center. O que há de mais novo no segmento de remanufaturados e embreagens automotivas. Avenida Deputado Plínio Ribeiro, número quatro mil e onze. Padaria Marrom Glacê, o melhor do seu dia. Rua Santa Maria, três meia oito. Bairro Todos os Santos. Telefone, três dois 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 dez sessenta. Romanel Joias Folheadas. Mais de três mil modelos. Invista nessa marca de sucesso. Torne-se uma empreendedora Romanel. Telefone, três dois um meia oito oito quatro sete. Tinta Com, o tempo todo com você. Economize na obra com produtos de qualidade. Compre na loja, site ou pelo WhatsApp. Três dois 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 vinte e vinte. Clínica Máximo, implantes dentários e próteses fixas. Transformando sonhos, lapidando sorrisos. WhatsApp nove oito oito cinco meia dez trinta e um. Clínica Oftalmológica Luciano Nasce. Especializada na doença dos olhos. Telefone, três dois dois um trinta e dois vinte e dois. Churrascaria e restaurante Esquema Quente. A melhor parmegiana de Montes Claros. Rua Santa Maria, dois nove meia. Bairro Todos os Santos. Quer ficar em casa? Peça pelo fone zap. Três dois dois um seis mil e nove. Hospital Otorrino Center. Agora é Hospital HOC. Um complexo hospitalar dedicado a cuidar de você. Fone zap três dois dois nove sete quatro quatro quatro. Vai construir ou reformar? No mutirão você encontra mais de dez opções de crédito. Mutirão, construindo ou reformando? Aqui é fácil. Acompanhe nesse momento a oração da manhã. Queridos irmãos, queridas irmãs, para a oração da manhã deste sábado nós temos diante de nós um texto delíssimo que vai nos falar sobre um dos grandes problemas da humanidade nos dias de hoje. Um dos problemas com os quais nós temos que lidar diariamente ou quase diariamente. Um problema que com certeza afeta você, sua família, as pessoas a quem você ama. E que por isso hoje cai como uma luva para a nossa oração da manhã. O evangelho de hoje vai falar, claro que não diretamente, mas vai permitir que nós falemos e reflitamos sobre a ansiedade. Isso mesmo. Jesus vai conversar com seus discípulos, Jesus vai conversar com as multidões e vai falar sobre a ansiedade. E só para efeito de esclarecimento, a palavra não fala, a Bíblia, o texto do evangelho não fala ansiedade, mas dá o conceito de ansiedade. Que é a preocupação com o futuro. Se a angústia é a preocupação com o passado e com o presente, a ansiedade é a preocupação com o futuro. Jesus no evangelho de hoje vai dizer, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ao dizer, não vos preocupeis com o dia de amanhã, Jesus está dizendo para nós, não tenhais ansiedade. Então veja que hoje esse texto é para você que tem andado muito ansioso, muito ansiosa, para você que não tem dormido direito à noite, para você que não tem conseguido se alimentar, para você que anda passando até por momentos difíceis, sentindo dores, sentindo muita aflição por causa da ansiedade. Hoje, Jesus quer falar com você, já agora na oração da manhã, nós queremos rezar por você, pedindo ao Senhor que venha retirar do seu coração essa ansiedade. Se você está passando por isso, ou se você tem alguém na sua família que sofre de ansiedade, e que talvez não esteja conseguindo lidar com isso, vem orar conosco, ou traga o nome dessa pessoa para a oração, coloque-se na presença de Deus agora, crie um pouquinho sua cabeça, abra seu coração, se possível feche seus olhos, porque a partir de agora, juntos, nós entramos na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa manhã de sábado, nós estamos mais uma vez reunidos no teu nome, como irmãos e irmãs, homens e mulheres, ouvintes e internautas, que desejam ter um encontro pessoal contigo, que desejam sentir a tua presença, e que desejam hoje receber a tua bênção. Nós, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, queremos hoje apresentar ao Senhor o nosso coração e tudo o que se... tudo o que habita dentro dele, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. queremos apresentar ao Senhor, todas as nossas angústias, toda a nossa preocupação com coisas que já passaram, todo o nosso sofrimento com coisas que estamos vivendo nos dias de hoje. Nós queremos apresentar ao Senhor, principalmente, a nossa preocupação com o dia de amanhã. preocupação, preocupação que tem um nome, ansiedade. Nós queremos, ó Deus, apresentar e entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade. A preocupação que cada pai, que cada mãe tem em relação ao futuro do seu filho. Preocupação que cada dono de casa, dona de casa, tem em relação às contas pra pagar. Preocupação que os desempregados têm em relação à sua vida profissional, à necessidade de um trabalho. Preocupação que os doentes têm em relação ao seu tratamento, ao remédio, à cirurgia. Preocupação que as pessoas que vão viajar têm com essa viagem, com o percurso, com a possibilidade de alguma eventualidade acontecer. Preocupação que talvez essa esposa esteja tendo em relação ao futuro do seu casamento. Preocupação que essa pessoa que está envolvida num relacionamento esteja tendo em relação ao futuro desse relacionamento. Tudo isso, ó Pai, que se transforma em ansiedade dentro de nós, entregamos ao Senhor. Preocupação em relação a dinheiro. Preocupação em relação a bens materiais. Preocupação em relação a coisas que podemos comprar, que podemos adquirir, ou que podemos vender, ou que podemos negociar. Todas essas preocupações entregamos ao Senhor. Preocupações que hoje, no Evangelho, o teu filho vem nos dizer. Não tenhais essas preocupações. Muitas vezes, ó Pai, nós até queremos nos desvencilhar. Queremos entregar em tuas mãos, então, cada uma dessas preocupações que se agrudam em nós e não nos deixam dormir. E não nos deixam alimentar direito, ou nos fazem comer mais do que necessitamos. Preocupações que nos levam a chorar, que nos levam a ficar nervosos, que nos levam a ter alteração de humor, alteração da pressão arterial, alteração até mesmo da nossa fisiologia, biologia, alterações químicas dentro de nós. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor agora, que envie do alto do céu o teu Santo Espírito. E que o teu Santo Espírito possa arrancar de nós toda a raiz de preocupação que se transforme em ansiedade na nossa vida. Que o Senhor envia o teu Santo Espírito, ó Pai, sobre até as crianças que andam tão preocupadas, tão ansiosas. Que o Senhor envia o teu Santo Espírito sobre os jovens, sobre os homens e as mulheres, os adultos. Que o Senhor envia o teu Santo Espírito sobre os casais. Envia o teu Santo Espírito sobre os desempregados, sobre os doentes e os enfermos. Sobre as pessoas que estão esperando a notícia de alguém que está internado no hospital. Que o Senhor envia, ó Pai, o teu Santo Espírito sobre aqueles que vão viajar, ou que estão viajando. E aqueles que ficaram e estão aguardando uma resposta ou retorno daqueles que viajaram. Que o Senhor envia o teu Santo Espírito, Pai. Pois nós sabemos que onde o teu Santo Espírito está, ali acontece a paz. Ali reina a tranquilidade. Nós queremos ter tranquilidade, ó Deus, pra dormir. Tranquilidade, Senhor, pra fazer nossas atividades, até pra rezar. Essa tranquilidade que a ansiedade está roubando de nós. Nós te pedimos, devolve-nos, Pai. Concede-nos, Pai, essa tranquilidade. Essa certeza de que nós estamos servindo a um Deus que cuida de nós. Essa confiança que nós precisamos ter de que o Senhor está no controle da nossa vida. E de que depois de um tempo, depois de, talvez, alguns dias, o Senhor vai nos dar a resposta que nós precisamos. Retira de nós, Senhor, essa pressa. Retira de nós, Senhor, esse desejo de querer tudo pra agora, tudo pra ontem, tudo pra hoje. Retira de nós, Senhor, esse desejo de querer que tudo saia do nosso jeito, no nosso tempo. Dá-nos a graça de saber esperar. Dá-nos a graça de confiar em Ti. E de ter a certeza de que, estando ao Teu lado, tudo vai dar certo. Tudo vai terminar bem. Porque o Senhor está no controle. O Senhor está no comando. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso pastor. Ele não nos abandonará. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção desse Deus. Que hoje arranca de nós a ansiedade e nos dá tranquilidade e paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração para o Evangelho do dia. Nós vamos agora a proclamação do Evangelho, que neste sábado encontra-se em Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Vós, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que há vez de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, com o que há vez de vestir. Afinal, a vida não vale mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós valeis mais, vós não valeis mais do que muitos pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apresados irmãos e irmãs, como nós acabamos de ouvir, esse é um texto belíssimo, que a cada vez que nós lemos, a cada vez que nós refletimos, nos faz mergulhar nessa mensagem consoladora de Jesus. E daí você percebe o porquê que a ansiedade, ela machuca tanto. Porque a ansiedade te faz criar um problema que ainda nem existe. A ansiedade te faz começar a visualizar problemas que ainda nem aconteceram. E por isso Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e disse pra eles, pra cada dia bastam as suas preocupações. Então, conforme o ensinamento de Jesus, nós devemos nos preocupar, sim, a preocupação, ela é bem-vinda, ela é um sinal, até mesmo de utilidade, ela é um sinal de maturidade na vida de um homem, de uma mulher que é responsável. Eu que imaginando se você não tivesse preocupação com suas coisas, se você não tivesse preocupação com suas contas pra pagar, preocupação com seus filhos, sua família, como seria a sua vida. A pessoa que não tem preocupação é uma pessoa que nós chamamos pelo nome de irresponsável. Porque é a preocupação que nos coloca diante das nossas responsabilidades e que nos dá a condição de cumpri-las. Então, Jesus não tá pedindo pra você não ter preocupação. Jesus está dizendo assim, olha, se você tiver que preocupar, preocupa com as coisas do dia de hoje. Não preocupa com o ontem, porque o ontem já passou, não tem como mais você mudar o passado. E também não preocupa com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Hoje você tá preocupado com um problema que pode vir amanhã, mas que talvez no amanhã esse problema nem venha. Quantas vezes você se preocupou com coisas relacionadas ao futuro, e quando o futuro chegou, você viu que aquilo ali nem era mais um problema, que precisava de sua preocupação. Então, é disso que Jesus tá falando. Nós gastamos muita energia, energia mental, energia física, energia emocional e energia espiritual, preocupados com coisas que nós nem sabemos se vão acontecer. Então, Jesus tá dizendo pra você, se cada dia tem as suas preocupações, hoje você tem as preocupações de hoje, amanhã você tem as preocupações de amanhã, depois de amanhã você tem as preocupações de depois de amanhã. Jesus tá dizendo, se cada dia tem um pacote de preocupações que todos nós vamos receber, então, não fica acumulando as preocupações que ainda nem chegaram. Preocupe-se com as coisas de hoje. O que é que você tem pra resolver hoje? Preocupe-se com isso. Deixe o amanhã nas mãos de Deus. E Jesus também vem chamar a nossa atenção. Nós que andamos muito preocupados com comida, nós que andamos muito preocupados com roupas, com bens materiais, Jesus diz primeiro, são os pagãos que se preocupam com isso. Quem é filho de Deus, quem segue a Deus, quem está na caminhada de fé, não fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, porque Deus que cuida de nós, ele sabe que nós precisamos disso. E Jesus diz, ao invés de você ficar focado na comida, focado na feira, focado na conta pra pagar, foque em servir a Deus. Porque se você se preocupa em servir a Deus, Deus vai trazer pra você de acréscimo, tudo isso que você precisa. Então, pra você, meu irmão, que anda tão angustiado, preocupado, e por causa de suas preocupações nem reza, nem tem conseguido ir à missa, Jesus fala, não, não faça isso. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, tire um tempo pra rezar, tire um tempo pra ir à igreja, tire um tempo pra servir a Deus, e deixa que Ele vai providenciar pra você. E Jesus está nos dando uma garantia. Jesus está pedindo pra gente olhar os pássaros, as flores, os lírios. Os pássaros, eles não têm uma dispensa. Não sei se você conhece, não sei se você já viu algum pássaro que dentro do seu ninho tem lá um compartimento pra guardar comida pro dia de amanhã, não. Os pássaros, eles não têm dispensa. Os pássaros, eles comem a comida do dia. E os pássaros não passam fome. Porque Deus providencia a comida pra cada pássaro, a cada dia. Jesus pede pra você observar as plantas, os lírios, as flores. Veja como as plantas são bonitas, veja como as flores são bonitas. Jesus diz que a beleza das flores é a roupa que Deus deu pra elas. Então, quando você vê uma rosa, lembre-se, essa rosa bonita, ela recebeu de Deus essa vestimenta. E Jesus está dizendo, se até as rosas, os lírios, Deus veste com tamanho, beleza, será que Deus vai deixar você ficar sem roupa? Será que Deus vai deixar você passar necessidade? Então, Jesus fala que quando nós estamos muito preocupados com essas coisas, é porque a nossa fé está pequena. A nossa fé está pouca. então, meu irmão, então, minha irmã, a solução pra você, antes mesmo de procurar resolver o seu problema, é aumentar a sua fé. Porque quanto mais fé você tiver em Deus, menos você vai preocupar com esses bens materiais, mais condição você vai ter de servir a Deus e quanto mais você servir a Deus com amor e fé e depender dele, mais ele vai suprir suas necessidades. não deixe que as suas preocupações atrapalhem você de viver o melhor de Deus pra sua vida. A vida é muito curta. Você gasta tanto tempo com ansiedade que você perde a oportunidade de viver bem a sua vida. Procure acalmar seu coração, procure confiar, entregue seu caminho a Deus e deixe nas mãos dele, que o resto ele fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus confiou a mim Tuas lágrimas Meu ame são de estar contigo aonde for Te socorrer Quando andares mal Ser teu conforto Quando sentires dor Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leve em meu colo Se teu passo falhar Se teu passo falhar Serei um elo Entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz Essa escuridão te assustar O abraço e o ombro Pro teu pranto rolar Serei um elo Entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus Deus confiou a mim Teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo Ser teu abrigo Quando a chuva vem Ser teu abrigo Ser teu abrigo Pra não te deixar cair Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leve em meu colo Se teu passo falhar Serei um elo Entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz A escuridão te assustar O abraço e o ombro Pro teu pranto rolar Serei um elo Entre o céu e você Sou teu anjo guardião Vou te abraçar Com minhas asas Levarei teu coração Ao coração de Deus Serei um elo E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leve em meu colo Se teu passo falhar Serei um elo Entre o céu e você Eu serei Eu serei um elo Entre o céu e você O abraço e o ombro Pro teu ponto rolar Serei um elo Entre o céu e você Sou teu anjo guardião Eu serei um elo Eu serei um elo Entre o céu e você Eu serei um elo Entre o céu e eu serei um elo Teu anjo guardião Eu serei um elo Eu serei um elo Dias Oferecimento Carlin Supermercados Seis lojas para melhor atender Major Prates Maracanã Na Praça Avenida São Judas Santos Reis E também no Novo Jaraguá Os produtos São Raizeiro Sabonete Creme de massagem Amargo São Raizeiro E de sol líquido Você encontra em todas as farmácias Em qualquer uma das drogarias Minas Brasil Farmácia do Boitete Agora em dois endereços Rua Rui Barbosa Dois cinco meia centro Três dois dois um Oitenta zero dois E Rua Raul Correia Cinco quatro três Funcionários Nove 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 cinco meia Vinte e três zero zero Taco Center Tacógrafos e embreagens O que há de mais novo No segmento de remanufaturados E embreagens automotivas Avenida Deputado Plínio Ribeiro Santo Antônio Três dois um três Treze treze Padaria Marrom Glacê O melhor do seu dia Rua Santa Maria Três meia oito Todos os Santos Três dois 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 Dez sessenta Romanel É uma empresa voltada A valorizar as pessoas E transformar sonhos Em realidade Três dois um meia Oito oito quatro sete E se torne uma Empreendedora Romanel Tinta com Sua casa O melhor lugar do mundo Três dois 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 Vinte e vinte Clínica Máximo Implantes dentários E próteses fixas Transformando sonhos Lapidando sorrisos WhatsApp Nove oito oito cinco meia Dez trinta e um Clínica Oftalmológica Luciano Nasser Especializada nas doenças Dos olhos Três dois dois um Trinta e dois vinte e dois Churrascaria e restaurante Esquema Quente A melhor parmegiana De Montes Claros Churrascaria Pizzaria Lanchonete e restaurante Três dois dois um Sessenta zero nove Hospital HOC Consultas Exames Cirurgias E oferecemos o melhor Diagnóstico em ultrassom Raio X e tomografia Fone WhatsApp Três dois dois nove Sete quatro 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 Mutirão A maior e mais completa Loja de materiais de construção Nove nove dois dezoito Oitenta oitenta Educadora Educadora A sua rádio Você não pode comer nada que tudo faz mal Você tá com gastrite, azia, mal estar Calma, chegou o poderoso Amargo São Raizeiro Amargo São Raizeiro é um produto cem por cento natural Ele melhora a queimação, refluxo, gordura no fígado O Amargo São Raizeiro elimina empazinamento, boca amarga, má digestão, anemia, mal hálito, ressaca alcoólica e ainda baixo colesterol Amargo São Raizeiro, nesse você pode confiar, não aceite outro, exija o legítimo Amargo São Raizeiro, a vinda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade Os produtos São Raizeiro, sabonete, creme de massagem, Amargo São Raizeiro e de sol líquido Você encontra em todas as farmácias e em qualquer uma das lojas da Drogaria Minas Brasil A clínica oftalmológica Luciano Nasser atua em Montes Claros há dez anos A clínica é especializada nas seguintes doenças dos olhos Cirurgia para descolamento de retina, cirurgia de catarata, cirurgia de glaucoma, cirurgia para ceratocone E agora a clínica conta com o mais moderno bloco cirúrgico especializado na cirurgia de correção do grau a laser Clínica oftalmológica Luciano Nasser Um atendimento completo para toda a família Três dois dois um trinta e dois vinte e dois Churrascaria e restaurante Esquema Quente A melhor parmegiana de Montes Claros Churrascaria, pizzaria, lanchonete e restaurante Tudo em um só lugar Rua Santa Maria, dois nove e meia No bairro Todos os Santos Quer ficar em casa? Peça pelo fone zap Três dois dois um sessenta zero nove Funcionamos de segunda a domingo Das dez da manhã a meia noite Agora é pet Farmácia, tubô e pet Sente tudo pro seu amigão Agora é pet Farmácia, tubô e pet A tradição que tá no coração A melhor ração pro seu cachorro e seu gato Especializada em controle de pragas Vacinas, jardinagens e medicamentos E tudo mais que você precisar Duas lojas na cidade Qualidade e atendimento que você já conhece Conte com a farmácia do boi e pet No café da manhã Tudo tão saboroso No lanche da tarde, tudo delicioso Um bolsinho quentinho, toda hora vai bem Um bolo especial pra casa e doces também Marrom glacê, o que você procura? As delícias do seu dia, prontas pra você Marrom glacê, tem guindes especiais Surpreenda alguém com cestas matinais Padaria Marrom glacê Aqui é o melhor do seu dia Padaria Marrom glacê Sabe por que eu tenho orgulho da minha fachada nova? Porque eu usei souvenir nela todinha Mais proteção e ainda nas cores e tonalidades que eu sempre sonhei E é claro que eu comprei tudo na Tinta Com Tinta Subnil, proteção total, fachada cores, base A Quatrocentos e noventa reais Textura de pedras naturais a mais, imperdível Compre na loja, no site ou zap Três dois 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 vinte e vinte Tinta Com, sua casa, o melhor lugar do mundo Você quer poder mastigar sem problema? Quer ter o seu melhor sorriso de volta? Conheça agora a clínica Máximo Odontologia Com a doutora Priscila Máximo Especialista em implantes e próteses fixas Atendimento humanizado e cem por cento dentro da ética odontológica Para melhor lhe atender Tudo é cuidado com carinho Para que o resultado seja o máximo de satisfação Clínica Máximo Odontologia Transformando sonhos, lapidando sorrisos Rua Doutor Veloso, cento e vinte e quatro, centro Nove, oito, oito, cinco, meia, dez, trinta e um Com a chegada do frio em nossa região Cuide da sua saúde Agende uma consulta com nossos otorrinolaringologistas E previna-se contra doenças respiratórias típicas dessa época No Hospital HOC Você encontra atendimento especializado E cuidado de qualidade Cuide-se com quem entende do assunto Agende já sua consulta Ligando para o três dois dois nove sete quatro 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 Três dois dois nove sete quatro 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 Há mais de trinta e cinco anos A Romanel oferece beleza e autoestima Através de suas joias foliadas Uma linha diversificada com mais de três mil modelos Joias com três banhos de ouro São hipoalergênicas e um ano de garantia de fábrica Romanel é uma empresa voltada a valorizar as pessoas E transformar sonhos em realidade Transforme sua vida investindo nesta marca de sucesso Ligue três dois um meia oito oito quatro sete E se torne uma empreendedora Romanel Três dois um meia oito oito quatro sete Mutirão, a maior e mais completa loja de materiais de construção E acabamentos de coração de Jesus e região Onde você encontra tudo para a sua obra Dividimos seu material em até doze vezes sem juros E sem entrada no cartão Venha conhecer nossa loja e se surpreenda Estamos localizados pertinho da rodoviária Telefone WhatsApp nove nove dois dezoito oitenta oitenta Nove nove dois dezoito oitenta oitenta Mutirão materiais de construção Atendendo o coração de Jesus e toda a região Todo mundo quer economizar Ter qualidade e bom atendimento Todo mundo sabe o lugar Então faz assim Vai no Carlin Carlin é o supermercado Onde tem tudo ainda mais barato No dia a dia no açougue Você enche o carrinho qualidade e economia Carlin Supermercado Aqui é tudo muito mais barato Pra encher o carrinho Você faz assim Vai no Carlin Vai no Carlin Está com problema com a embreagem do veículo? Na Taco Center você encontra embreagens para todos os tipos de veículos Caminhão, ônibus e tratores Nacionais e importados Contamos com uma equipe de profissionais treinados Estamos prontos pra solucionar o defeito do seu veículo Com agilidade, transparência e preço justo Somos posto de selagem e serviço de tacógrafo credenciado pelo Inmetro Pensou embreagens e tacógrafos? Pensou o Taco Center Taco Center, quem conhece, confia Fone três dois um três treze treze Educadora 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 Estamos apresentando o programa Mensagens de Fé Com o padre Wagner Eduardo Dias Queridos irmãos, queridas irmãs Nós chegamos ao segundo bloco do programa Mensagens de Fé deste sábado E antes de nós iniciarmos o Santo Terço Nós vamos apresentar as intenções que nos chegaram Através do WhatsApp do padre Wagner Sem demora Vamos às intenções do Santo Terço Ouçamos agora As intenções do Santo Terço Bom dia, padre Wagner Aqui é Pedro Paulo da Barra da Estivão Municipal de Guaracama Aqui pertinho da comunidade Espinho de Glaucilândia Queria pedir o senhor para que rezasse minha mãe Domingo é o aniversário dela, dia 23 A Arlene Ela é ouvinte, a filha do programa Escuta todos os dias Eu e ela E aqui em casa já a Arlene Todos nós ouvimos todos os dias O programa do senhor E que Deus possa continuar nos abençoando E abençoando o senhor cada vez mais E ela é de sua terra Lá de Francisco Sá Amém, São Padre Bom dia, padre Wagner A sua benção Meu nome é Josenilda Falo aqui de Montes Claros E gostaria muito no dia de hoje Que o meu áudio fosse ao ar Porque venho pedir para o senhor E para a dona Maria Fazer uma campanha Sobre a vida do meu filho Que se chama Rocky Anderson de Almeida Depois que ele perdeu a sua esposa Aos 35 anos Hoje ele tem 33 anos Mora em São Paulo Tem dois filhos Um menino com 10 E uma menina com 7 Ele se envolveu com outro relacionamento Aonde ele já finalizou E ele parecia, padre Wagner Que não era ele É como se ele tivesse Com um encosto Eu não sei falar a palavra correta Mas para o senhor entender O senhor é um homem de Deus É um homem sábio E com certeza sabe o que eu estou falando Para que o senhor Ore por ele Dona Maria Peça a Deus Para retirar Toda a obra do maligno Toda a seta Que foi lançada Sobre a vida do meu filho Padre Wagner Eu lhe agradeço Que Deus continue abençoando o senhor Grandemente A sua benção Padre Wagner E bom dia Obrigada Bom dia Padre Wagner Sua benção Meu nome é Maria Aparecida Gostaria de pedir oração Para José Nilton Pereira da Silva Que se encontra no CTI Do Hospital das Clínicas Muito obrigada Bom dia Para o senhor Bom dia Padre Wagner Na sua benção Padre Wagner Não preciso Muita Que é uma filha amada De Deus Estou precisando Muito de oração Padre Muito 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 Para conseguir Pagar umas dívidas Que eu estou devendo E para o meu filho também Dizem que ele vai fazer 24 anos Precisa muito 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 De oração Padre A sua benção Padre Fica com Deus Eu quero te pedir Pelo aniversário Da minha mãe Ana Em São Roberto Por 87 anos Que está se correndo Hoje E eu quero que o senhor Fala No programa De De nove horas O senhor fala No aniversário dela Que ela está ouvindo A filha dela Maria Madalena De São Roberto Que está mandando Para o aniversário dela Muitos anos de vida Saúde Que Deus proteja ela Pelo dia de hoje Sinta abraçado Por mim Todos Os nove Filhos dela Os netos Bisnetos Sinta abraçado Por hoje Pela sua filha Maria Madalena De São Roberto Sabe Essa Muitos irmãos Vamos agora ao terço De hoje Para você que tem o seu livreto Nós estamos na página doze Hoje vamos rezar o terço do sábado Terço do livramento Esse terço Foi feito com base no salmo Vinte e um Iniciemos Crê-lhe em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita De Deus Pai Todo poderoso Donde advia julgar Os vivos e os mortos Crê-lhe no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Primeiro mistério Fostes vós Que me tirastes do seio materno Vós sois meu defensor Desde antes que eu nascesse Da boca do leão e da serpente Livrai-me Senhor dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me Senhor dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me Senhor dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me Senhor dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me Senhor dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me Senhor dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me Senhor dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me Senhor dos venenos Segundo Mistério da boca do leão e da serpente o seu maternal, sois o meu Deus Terceiro Mistério Senhor, não vos afasteis de mim Sois minha força vinte locos, socorrei-me da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos da boca do leão e da serpente livrai-me Senhor dos venenos afasteis de mim. Sois minha força, vinde logo socorrer-me. Quarto mistério, livrai a minha alma da espada. Das garras do inimigo guardai a minha vida. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da venenos. Livrai-me senhor dos venenos. Livrai-me senhor dos alma da espada, das garras do inimigo, guardai a minha vida. Quinto e último mistério, ei de falar do vosso nome aos meus irmãos, ei de louvar-vos, ó senhor, em meio a grande assembleia, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos venenos, da boca do leão e da serpente, livrai-me senhor dos serpente, livrai-me senhor dos venenos. Ei de falar do vosso nome aos meus irmãos e irmãs. Ei de louvar-vos, ó senhor, em meio a grande assembleia. Rezemos juntos a oração final. Deus onipotente e misericordioso, que pela paixão do vosso filho, reconciliastes o mundo convosco, não recuseis auxílio aos vossos servos, mas vinde em nossa defesa e livrai-nos da boca do leão, que procura nos arrebatar da vossa benigna providência, por nosso senhor Jesus Cristo, vosso filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração ao senhor dos venenos. Vamos agora rezar juntos a nossa oração ao senhor dos venenos. Ó meu senhor, prostrado diante de ti, indigno como sou, gostaria de falar contigo. Venho oferecer-te a minha vida, com todos os meus problemas, a minha alma, com as suas imperfeições e o meu corpo, com as suas limitações. quero estar diante de ti e contemplar o teu corpo, escurecido pelo veneno do pecado. Por isso, eu te peço, senhor, que as feridas dos teus pés guiem os meus para o caminho certo, que as feridas das tuas mãos estendam as minhas para as boas obras, que as feridas da tua cabeça livrem a minha de maus pensamentos, que a ferida do teu lado aberto faça nascer no meu coração bons sentimentos. Ó senhor, que a amargura que tu sentiste ao provar o fel e o vinagre, feche meus lábios a todas as ofensas, mentiras e difamações, que toda a tua vida, tua dor e tua morte sejam a minha inspiração, para que eu, cheio de amor e fé possa cumprir a tua santa vontade. Infunde em mim, senhor, a tua grande paciência para aceitar o que sou, como sou e o que tenho. Que a cada dia aumente em mim o amor a tua mãe santíssima, que também é minha mãe e que o exemplo dos santos mártires aumente as minhas virtudes. Fica comigo para sempre, senhor, eu preciso de ti, dá-me proteção e força para lutar por ti e pelos meus irmãos, perseverando na tua graça divina, até o fim da minha jornada neste mundo. Que assim seja. Amém. Receba agora a bênção do Padre Wagner. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa, sua família, o amor, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é pai, filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos chegando ao final de mais um programa Mensagens de Fé. Quero agradecer a você, ouvinte da Rádio Educadora e a você, internauta, que hoje participou conosco. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até segunda.